Como poderia Paulo Freire ser patrono de uma educação já consolidada pelo ardo trabalho de meio século de história de José de Archieta? Enquanto Paulo Freire brincava de subverter sua classe a inclinações de pensamentos marxistas com sua pedagogia do oprimido, José de Archieta foi o primeiro homem a transcrever a língua tupi em um livro gramatical responsável por conciliar a comunicação entre brancos e nativos. Atravessou ensinando o latim para centenas de índios, pegou em armas para lutar ao lado do grandioso líder indígena católico Arariboia para repelir a invasão francesa do Rio de Janeiro e morreu de forma humilde ao lado dos nativos que tanto defendeu. O Brasil só possui e só possuirá um patrono da educação e o nome dele é José de Archieta. Concorda com isso?